Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor. Você gosta de liro da paz? Você sabia que liro da paz é uma das plantas mais procuradas pelo brasileiro? Hoje eu quero te contar uma coisa. Nunca plante liro da paz sem antes assistir este vídeo. Por que, Victor? Porque hoje você vai aprender uma dica que ninguém vai te contar porque é preciosíssimo e exclusivo aqui do canal. Convido você que está chegando a se inscrever no canal, compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas. E é lógico, deixa o teu like porque ele é precioso. E vamos para o vídeo! Então vamos lá. Hoje eu tenho uma dica exclusiva para você que tem liro da paz em casa e está igual o meu aqui, proliferado, está quase morrendo por causa de alguns descuidados que eu vou te passar agora. Para você que tem liro da paz aí em casa e tem até 5 meses, até 1 ano para florescer de novo, essa técnica que eu vou te ensinar vai te ajudar muito. A primeira coisa que eu quero te ensinar é o seguinte, folhas mortas, você vai fazer o quê? Corte. Pode tirar antes de você fazer o processo, tá? Flor que já morreu, pode cortar. Isso aqui não presta, isso aqui não vai servir para mim. Isso aqui só vai servir para ficar mais proliferado e deixar a planta menos viva. Toda planta que estiver feinha, você manda embora. Porque aí não dá mais para fazer nada. Feito todo esse trabalho, o que a gente vai fazer? Passar para cá. Terra. Não é qualquer tipo de terra que você vai conseguir plantar o teu liro da paz e o teu liro da paz vai te produzir bacana. Ele vai crescer melhor e também vai florear. Não é, tá? O que você vai separar é terra vegetal, terra adubada, juntamente com essa delícia aqui, ó. Nunca deve faltar na tua vida, que é esterco, tá? 50% de terra vegetal, 40% de esterco. Você vai misturar essa delícia aqui. E principalmente também nisso, toda planta, liro da paz, rosa do deserto, zamiocuca ou qualquer outra planta dessa espécie necessita disso. Nunca deve faltar, principalmente suculenta e 10% de areia. Vamos aqui. Vamos misturar isso aqui tudinho, ó. Para ficar uma mistura bem homogênea. Para ficar uma mistura bem bonita, maravilhosa, gostosa e poderosa. Para você fazer com que tua planta, com que tua muda fique mais bonita. e receba uma terra nova e uma terra bem adubada. Mexeu bem isso aqui, vamos para o vaso. Nunca esqueça disso, ó. Drenagem no fundo, porque senão tu vai matar a tua planta, a raiz vai apodrecer e você vai perder. Vamos colocar essa terrinha aqui. Olha que bonito. Até a metade. Colocou até a metade. Vamos voltar aqui na nossa planta mãe. Não fique com medo de fazer isso que eu vou te ensinar agora não, porque muita gente tem medo de fazer isso e perder a planta. Olha só aqui a raiz. Não está bonita? Está perfeita? O que você vai fazer é isso aqui, ó. Olha só. Simplesmente isso, ó. Isso é uma muda. Olha outra aqui, ó. Isso é outra muda. Olha só. Isso é outra muda. E assim sucessivamente. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito muda para eu multiplicar minha planta e ter oito liros da paz diferente para eu vender, eu multiplicar ou principalmente presentear uma pessoa. Pronto. Pegou tua muda, você vem e vai plantar ela. Olha aqui. Olha que bonito. Botou aqui? Vamos aqui, ó. Simples, meu querido amigo, minha amiga. Qualquer pessoa na vida consegue plantar uma planta e olha como ela fica bonita. Daqui a pouco, daqui duas semanas, três semanas, vai ser novas brotações e você vai ter uma planta mais vigorosa, mais bonita na tua casa. E agora o cuidado que eu quero te contar sobre essa planta é o seguinte. Essa plantinha, em nenhuma hipótese, pode pegar sol, tá? Se pegar sol, morre na hora. Pegou sol, a folha começa a amarelar. Pegou sol, perde tua planta e isso não floresce, você perde. Dicas e cuidados, principalmente com a fluorescência. Como é que a gente vai estimular a fluorescência dessa planta aqui? Eu vou deixar aqui no comentário um adubo específico que eu publiquei, que deu em três aplicações isso para mim, tá? Corre lá para você saber. Eu vou colocar tudo no vaso e já volto com você. Então, olha só, uma dica e uma técnica para você estar multiplicando a tua planta, fazendo com que você tenha mais e mais Lírio da Paz e trazendo essa fluorescência bonita para você, com uma terra de qualidade boa, uma terra que realmente ela vai se adaptar e vai trazer umas florações para você top, maravilhoso, gostoso, poderoso. Então, pegue essa dica, copie, faça agora a tua muda de Lírio da Paz e multiplique mais essa linda planta com uma fluorescência incrível. Victor Horta na Baranda, até a próxima e um grande abraço.